Pô, é o Simula, o Simula é o chefe da tronça, vai todo mundo atrás dele, bem gostoso. Delícia, trenzinho, parou. Porra nenhuma, mano. Vai todo mundo caldando o Simula. Você nem arrota, eu vou pro outro lado, vai todo mundo... O Simula é o cacique da tribo. Tomás é pra... eu já tô bêbado já, pô, sacanagem. Não, Simula, você já é o javoado VFR, então você vai na frente. É, eu tô falando que demorar muito, não dou conta não, jogador, sacanagem. De quem? Como é que é? Dois minutos pras nove, dois minutos pra decolagem, não é isso? É, já podemos indo, né? Falta um minuto agora. Picionado pro cá, já. Ô Henrique, puxa aí, velho. Você já fez o teste, você já fez a rota nova ali, que tá com a rota nova do jeito. Acho que você podia puxar mais aí, velho. Eles tão indo de que aeronave aí? De várias. Eu tô indo de boa. Vamos fazer o seguinte, vamos decolando... Ô Simula, puxa a ponta aí pra ver se o que ele crie aí, pô. Até tudo puder decolar. Vamos lá, pode ser. Vai vir aqui na frente, aí a gente vai puxando na ordem aqui, ó. Vai ficar bonito. Isso. Bora lá, gente, bora lá. Vamos chitar, cara. É, e o Avegas aqui tá gelado, trincando. É, daqui a pouco o Avegas começa a esquentar aqui, pô, olha. Olha, pessoal, não vou fazer a introdução hoje não. Vamos que vamos aí. Vamos. Vai, quem vai? O piloto automático. É esse cara do meu lado aqui, caralho. Bora, puxa. E aí, o Henrique vai, porra. É o Henrique, velho. É? Então bora. Vai, poxa. Puxa a fila aí que a gente... Ah, o trenzinho da alegria. Cacunha. Ó, respeite. Não vai fazer backtrack não, né? Dá pra decolar todo mundo, né? De boa, né? Tá. Olha o A320. Vamos direto ali. O A320 ali eu quero ver, né? O Henrique pode estar com o avião dos Flistro, olha lá. Dá, não. Tem os pés pra fora. É pra não perder, né? É pra não perder o botativo, seu avião, né? Tem que ser descreta esse jeito. Olha o botão dele. É pra não perder o Henrique. Todos aí, uma boa viagem. Então, todos o bom cadravo. Bora. É a esquadrilha da fumaça, decolar de pimenta. Amigos atingidos, on the green street, relógio lá na frente. Tá mais pra esquadrilha da gelada. Tá mais pra gelada, porra. Aí é isso. Pessoal, papel 60. Roda. Pode alinhar todo mundo junto, pode. Caralho, vai derrubar daqui mesmo. Vai mesmo, vai mesmo. Demorou, então vamos lá. Dá pra ir, porra. Aqui a NAC não muda, não. Curva esquerda ou direita? Ah, vou aqui pra esquerda, aqui. Curva esquerda, hein? Isso aqui, Sancho, vai bater no povo, quem sei a esquerda. Retira o que eu disse. É que o Henrique fez um circuito mais aberto que o meu. O Ed já tá dentro do... Você já dormiu? Não, ele pode ver, pô. E lá vamos nós. É que o Henrique fez um circuito mais aberto que o meu. A parte tá bonitinho aqui de dentro, cada um rodando, tá bonitinho. Ih, Henrique, tu tá indo pra onde, homem? Oi? Ah, Magnético 242. Vamos pro Rio. Caralho, muito top, hein? Hoje, o musculador não quer abrir rápido. Nossa, que show de bola, a galera decolando, velho. Tá bonito, né? O cara é muito maneiro, cara. Ó, que foguete, quer esse trator aí pra subir? É, ele é empolgante, cara. Esse avião aí é sinistro. Ah, não, é o Ed que é no caso. Ah, tem uma galera lá, hein, rapaz. Do lado, tendo ao contrário. Alguma novidade? O do lado, tendo ao contrário. Caramba, top demais, hein, pessoal. Como é que é? Ah, barra de espaço, mas por curiosão, por curioso, fofoqueiro aí. Modo fofoca. Já tô nele aqui. Eu vi muito esse negócio, modo fofoca. Será que é verdade, cara? As velhas que ficavam lá na janela, fofocando a vida dos outros. O cara tá taxiando ali pra um modo fofoca. E olha quem tá lá, ó. É desse nível. Sem nós, hein, pessoal. Então, será que como é que é? Porra, o meu tá em quilômetro, brother. Quilômetro e metro. Quilômetro, mano. Tirei criando o nível. Tá tudo em francês, hein? Porra. Não, tá em inglês, mas é quilômetros por hora e metros. Até o climb aqui é metros por segundo. Sem nada. Tem dois mil agora aqui, vai pra cara do rio. Quem quiser tocar a frente aí, tá à vontade. Mas só falou que o Cardenal, que ele tá falando da cabeça pra baixo. Ah, isso aí tá igual para o balão. Agora o segurando, Anderson, também tá fazendo a climação. Ah, o cara já perde o canopi e faz o resto tudo errado, né? Ah, perdeu o canopi? Não, não, zoeira, zoeira. Ah, o cara vai fazer turno daqui a pouco com... Sem sítio de segurança com o canopi aberto. Ah, eu tentei aqui, o Ricardo abri, mas não consegui, não. Então tu clicou nas duas presilhazinhas ali? É, cliquei na primeira, baixou uma e tem outra ali no meio. Aí eu clico e ela volta. Não, não é no meio, tu vai clicar na de trás. Esse mole é Deus te ajudando, cara. Não faz isso não, irmão. Pior, né, cara? É prestado, é prestado. Clica bem no meio da janela e ele abre, eu acho, já as duas. Capeta quer te matar, irmão. É só recarregar o avião. Já estão roubando o ano mesmo. É, eu vou tentar fazer isso depois. Cara, eu não consegui, não. Tenta fazer, é legal, cara. O piágio deles, se tu esquece de baixar o trem de pouso, ele amassa. Eles fizeram um som. As hélices, né? Eu vi, cara. Pouso e avião deles são muito top. É muito legal. Olha o segundo, não sei se não é. Leste, Estados Unidos. Até simulations, cara. Pô, maneiro os aviões dele. E aquela é outra que você passou hoje, cara. Maneiro também. É, eu tô voando com ele, cara. O Black Box, né? Eu uso ele pra rebocar o planador, velho. Já rebocar os planadores no FS 2020? Não. Dá pra rebocar os amiguinhos com corda. Caramba, que legal, cara. Próxima revoada vai ser metade rebocando e metade de... Não é difícil, cara. É metade de caminhão. É metade de caminhão. É metade de caminhão. Pô, a gente é que tem de desigote hoje, pô. Eu tô com medo da hora que chegar desse TGL aí, desse foco arrepetido. Vai ser uma zoeira. É trombado e arremetido. É trombado e arremetido. Tá na onde aí, mais ou menos? Eu tô aqui chegando em perpétuo socorro, daqui a pouquinho. Perpétuo socorro? Tá chegando em algum lugar. Tô longe, né, então. Perpétuo então aí. Perpétuo socorro, depois... Pipaba, e aí chega. Não chega nada. Acabei de passar pra Guari agora. Aqui é tudo padrão. Tá indo pra onde? Sei não, tô seguindo os caras. Os nossos estão mantendo aí. Essa hora que caiu o servidor, todo mundo ficou desesperado. 100 nós. Eu tô de 80 a 100 nós. Ficou variando aqui pra estar junto com a galera. Eu tô mantendo 100 aqui, tô com pé até o fundo aqui. Tô com 200 quilômetros aqui e 700 metros. É, depois vai acabar o combustível, aí o cara vai reclamar que acabou o combustível. Ah, tá 70 aqui no Power. 300 quilômetros, uma porra. Repenta ainda, viu? Ah, agora que eu me liguei, a galera tá toda atrás? Não, tem gente na frente, gente lá atrás. Cadê o povo? Aqui é uma casa, gente na frente, gente atrás. Tem muita gente atrás ainda. Dá uma olhadinha, dá uma olhada o retrovisor que você vai achar mais, velho. O livro, brevemente, que tá mostrando errado o nome da cidade. O nome da cidade aqui é Castroeira Escura, né? Perfeito, por socorro. Pai, acho que você tá em outra dimensão. É, meu irmão. É, porque o certo, o certo é o nome da cidade, é Castroeira Escura, é a sede da Cenibras. Vai ter um ícaro, 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 hashtag 1660. É o ícaro lá do... Ele mesmo. Professor de circulação. Infiltrado aqui, ó. Infiltrado. É o louco. É o Cômodo do Perencaba. Toca e arremete aí na 2, 3 de 11 milhas e abandona o circuito. Tocou e arremeteu também o Fabinho. Caraca, o Fabinho. É Fabinho, é a cerveja que enrolou a língua. Promozo o gordo, né? O Hércules. Qual é a cabeceira? Qualquer uma, velho. É o caramba, velho. Não, eu não tô enxergando nada, velho. É o 23. Nossa, velho. Já era. É o Gini, Gini, Gini. É isso, Gini, cara, velho. É, eu lembro. Eu tô vendo até passar a figura aqui, velho. É a final da cabeceira 23. Na final da 2-3, seguindo o Alípio. Opa, sou eu. Cuidado, velho. Tirando a P1 do Gui. Na magnética 2-2, seguindo a Pro aí com a Pé. Eu tô na bunda do Ícaro aqui, ó. Subindo direto para o 0,65. Eu tô na bunda do Ícaro. Foi encostando... Acelera aí, Ícaro. Vai, porra. Vou bater nele. E aí, Ed? E aí, passei. Ed? Oi. Oi, Ed. Vou ver ali, Zé. Foi parte do cirurgia aí. Eu tava dormindo, mas acordei agora. Boa. Bacana aqui. Boa. 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 Oi, Henrique. Vai manter o que aí? Oi? Vai manter aqui 3 mil, Henrique? Não. O 0,65. Tem a Lovanka na frente agora. O show de bola. O cardenal, ele quer tocar duas vezes na pista. Pô, tá bonito, tá bonito, hein? Que picado, né, velho? Se aquele pessoal de... O Harbor veio um ataque, vê esse aqui, você fica correndo. Não perda mais, não. O pessoal de Pé Harbor foi ótimo. O pessoal de Pé Harbor. Final 2-3 de Osne Minas. Tio Lagoa. Que leneio aqui. Tá bom. Mandei um print lá no grupo, lá. Do de noite, tá aparecendo um monte de drone, um monte de ET chegando, um monte de luzinha. Mandei a foto lá, tá engraçado demais, velho. Sabe o que podia fazer, cara? A gente podia marcar uma revoada, mas a gente entra maior no momento da gente. A gente entra maior no momento da gente. A maior no momento bem movimentado, cara. É, mas lá para os Estados Unidos tem, sempre. Imagina a galera, a galera toda mudando lá. Os caras ficam loucos, falam, o que é isso? Porque ele é aquele hacker, né, que os caras pegam. Tô esperando até hoje passar embaixo daí, ó. Torre Eiffel. É verdade, é verdade, é verdade. A gente pode fazer na França aí, tá ótimo. Vou passar por debaixo dela terça-feira agora. Vai ter o quê? Revoada? Vai ter algum evento? Eu acho que ele quis dizer que vai estar lá. Porque a minha OVA que eu participo, toda terça-feira tem um pessoal chamado Turma do Catrapo. Aí essa semana foi minha vez de escolher a rota. Aí eu peguei naquele site o Flight Sim Pronto, eu peguei a rota de Paris, a rota nova. Aí a gente passa por duas vezes pela Torre Eiffel. Eu falei que eu vou passar por debaixo da Torre Eiffel duas vezes. Vou passar na Eiffel e na Volpa. Vixe, tá com muito maneiro demais. Já consegui passar por baixo dessas coisas no simulador, porque antigamente não conseguia nem passar por debaixo de ponte. Não, passa assim. Ela conseguia ser um muro embaixo da ponte. Passa bem na Torre Eiffel, passa bem. Porque o dia desse eu tava voando aonde, meu Deus. Foi naquela Rover Dam lá nos Estados Unidos, eu acho. Tem uma ponte na frente, eu tentei passar por debaixo da ponte e não consegui, não. O motor desliga e você desce igual a pluma. O fotogrametria lá, ele tem umas pontes que são um lugar. Porque ela é um bloco. Tive isso no Japão. No Japão, logo quando lançaram, lembra do update que teve? Aí tinha um lugar com uma ponte bonita, fui passar com a ponte e esporrou o avião. E era uma ponte grande, cara. Era um bug, né? Deve ser, não renderizou, sei lá. Também tem problema na internet. Eu boto fotogrametria aqui, eu vejo tudo errado, mano. Aí eu falo, ah, desliga essa merda logo e pronto. Cara, eu não gosto. Se bem, sério, eu acho que fica... Não tá no nível legal ainda, cara. De longe fica muito feio. Pois é. Agora, tipo, de longe, cara, tu vê até os próprios print screens da Microsoft e eu não me agrada. Ah, esse print screen do Arco do Triunfo aí de início do simulador, eu acho muito feio. Tá feito horrível. É, eu fico perguntando, como é que... Quem foi que deixou o estagiário escolher o print? E vai ter uma corda no simulador, o Arco do Triunfo tá pior ainda. Chegando em branca ainda, pô. Querendo achar o aeroporto ainda. Eu também. Eu vi aonde tem uma aglomeração, de jeito, tá seguindo o Valtinho. Tô vendo ali o AllSyme bem... Tô seguindo o Valtinho. Eu, afinal. Caralho, esse lugar é da AllSyme, mas que pô é essa? Olha os caras. Ah, rapaz, o Valério tá no solo, né? Hum, e o Ícaro também. Ah, tá, então já deu pra situar aqui onde eu vou passar por cima e então na perna do vento. Você passa em cima do anel. Aí vai ter uma região abertona assim, de cima esplanada, abertona assim, ali você já consegue situar o anel, a entrada da final já. É um lugar alto. Caralho, é bonito aqui, viu? Perdi a aproximação. Muito legal, cara. É, teve um que passou o Valaro direto aqui, ó. Nossa senhora. Perdi, ó. E esse aqui é o Valarão. Eu perdi. Você fora! Você fora! Vai com o Vespeto aí, hein, pô. Vai com o Vespeto do garoto. Vou ter que cruzar, porque esse ganha será perna do vento. Ainda bem que não varou a 24. Eu tô interceptando a branca aqui. Qual é o... Qual é o... O... O aeroporto? Imagina ele pra torre. Olha, cara, pra torre. Esse aí tá vindo preparado, velho. Eu disse que eu vinha na mão. Eu pensei que eu tava ruim ao perigo. O circuito é na pinta esquerda ou na pinta direita aqui? A altitude aí você pode chegar aí com 4 mil aí, a elevação é 34,5. Ah, beleza, obrigado. O circuito de tráfego é esquerda ou direita? E geralmente o povo não faz circuito não, geralmente o povo já vai enfiando direto pra não atrapalhar pra um púlio, entendeu? Vem cá, é se é a brava o Papa Romero, é? Tem muita gente vindo direto. Já entra direto na 9 já. Tá bom, valeu, obrigado, daqui a pouco eu chego. Vou atrás do Evandro ali, porque o cara, meu avião pousa com 55 minutos, velho. Tem um pousa na finalzinha ali. Tô na base pra direita 0-9. Deu uma que cara boa aqui, porra, foi foda. É tanto avião, que tão balizando já aí, ó. É, eu tô afagando. Não tem uma cria luz da galera aí. Catrapo de sempre, meu filho tá falando aqui, é foda, né? Esse aqui pousa bonito. Tem que pousar agora aí. Um escatrapa. Fui eu, fui eu. Pousa bonito. Cara, foi uma catrapada, é uma que cara aqui na pista. Cara, ele vem full flap, vem segurando e deixa ele matando sozinho, velho. Tem alguém aqui? Ele pousa lambidinho. Lambidinho. É bem difícil pousar esse avião, hein? É, ele tem a manhãzinha, velho. É só gerenciamento de velocidade e flap. É, acostume, pô. É o terceiro voo que eu tô fazendo com ele, também é difícil, né? Ó a desculpinha, hein? Agora, difícil é esse. Claro, né? Esse aqui, cara. Esse aqui é chato. Ah, é só perguntar. Alguém sabe como é que troca combustível aqui do DA40? Porque eu só tô gastando uma asa. Tá, dá uma compensada no maneirão aí. Agora é o jeito. Pô, não. Pô, agora tá meio tarde pra você compensar combustível. Agora é as capuzas, velho. Cara, é só pra testar, porque a esquerda tá na metade, a direita tá full. Ah, agora eu entendi, porque eu não achei. Tá toda apagada a porra do aeroporto aqui. Tá de luz, não, velho. Tá. Ah, não tem luz, não. Ele não tem balizamento noturno, não. Entendi. Pronto, já clareei aqui. Eu sou Deus. Velho, tá parecendo um ataque alienígena. Tá parado aqui em cima. Aí, de repente, é uma, hein? Eu já tô indo, já. Tem bala pra pousar aqui, hein? Tem muita gente pra pousar, tem ali. Eu tô vendo um monte de gente, que não sei se é do nosso grupo. O Zanardo, o Alpino. Alípio, porra. Cadê o Alpino? O Alpino tá entrando na final. Pode nunca ir fora, ninguém vai te chamar de Alípio mais. O Alpino, Alpino. Alpino, né? O Alpino. O Alpino. O Alpino. O Alpino. O Alpino. O rapaz, colocou Alpino. Marcelo. O Alpino. Vou indo pra pauta de espera, pra esperar. Ele já decolava com o ampulha, hein? Ô Cibola, o Hernand, 0971. É o amigo eu, comandante? Aham Ele mesmo Só tem que tu pô Cuidado com a sua cauda aqui Na normal você tem que pô Vai esquerda, viu? Suba esquerda, depois da decolagem Na normal vai esquerda Depois da decolagem Cadê o gardezão? Vai full flap mesmo na decolagem? Mais do que nunca Gardinal, né? Vida louca, vida louca Se liga na subida Gardinal O porra O que é que quem está atrando? O que é que é o mineirão? O que é o mineirão? O que é o fantasma? O que é o mineirão? O que é o mineirão? Vamos embora Mineirão, mineirinha, entrando na lagoa O que é o mineirão? O que é o mineirão? O que é o mineirão? A lagoa eu estou vendo já É pertinho Mais um pouquinho Ali você tem confis também Tá bonito Tá bonito Tá bonito Confira da BO Eu inventei Eu inventei de botar a visão de fora Tchau Crash E aí R$ Caralho G$ Depois exclui esse arquivo aí E eu só vou ler de novo Está bem Irmã Excluir a parte R$ E não Uno 3 Pampulha Qual é a pista da Pampulha? Uno 3 Galera Você que está ficando na conta Isso Uno 3 É um aeroporto que tem uma lagoa do lado, né? Isso, é ele mesmo. Tem uma igreja ali de Oscar Niemeyer. E a direita é o Mineirão, né? E o mais bonito aqui é livrar pela direita para subir a Charlie, hein? Livrar pela direita e a primeira esquerda para subir aqui. Aqui a gente fala que a primeira e sobe. Como diz na real aqui, suba com cautela. Mas a Pro era o Laco? Isso, isso. Essa área aqui deve ser maneira de se morar. Aí é, cara. Isso aí é. A quantidade de casa aqui na final com piscina é incrível. O PTU aí é caro, hein? É. Aí eu não ganho as bobas, né? Rapaz, eu moro na outra proa. Eu moro na outra camiseira. Eu moro na outra camiseira. Eu já tinha que estar abrindo. Estou 3, mano. Estou aqui já na final aqui da... 13? Estou na base aqui. Ingressando na final. Por que parar aqui na guarda da Brecque. Melhor f Mt. Girando base. Será que você estava dando... 13 não, 14 né? Qual é a pinha aqui? 13 Acho que estava dando conflito a essa pasta Porque eu deletei a pasta e ele não pediu nada Estava abrindo o simulador na onda Ah, a finaleira ainda é no 3 Longa final no 3 Tem que pegar o sistema de pousar esse avião Que é muito difícil E por aqui também eu não invento emendar com vocês até com fins Nossa gente, é demais no ar Nossa senhora Que catrapo, putz grilo Livro pra direita e primeira esquerda Pra fazer a subidinha aí, que é o mais bonito Como é que é? Livra pra onde? Livra na pista da direita Aí logo que você livrar vai ter uma taxuaizinha à esquerda pra subir Aí você sobe, coloca a primeira e vai subindo A primeira direita já passou Tá ok, eu tô voltando aqui Não, não é a primeira não, eu tô simulando isso aqui ó Enquanto você livra, a pista do frio, a Charlie Pô, a cada ali né A cada ali Olha o da Black, que é o melhor FB do Brasil, lógico Tem que puxar saco A esquerda aí, ó, quem pousou aí A esquerda aqui agora, né? Caraca, a quantidade de gente vindo Se tiver com mesh aí Isso, tá com mesh instalado aí Nossa, tá bonito demais isso aqui, hein? Tá não, é com mesh aí, isso aí é a subidona aí, ó Amanhã tu vem no meu vídeo lá Nossa, tá incrível isso aqui, hein? Vou fazer uma passagem Eu não tenho cenário de Belo Horizonte Não viu tudo perfeitinho Então a barragem A barragem só tá quem usa o cenário de Belo Horizonte A barragem da Lagoa ali É que eu tô com o cenário de Forno E aí, Valtinho, tá ligado? Beleza, cheguei, tô na área Boa, tá aí Aí não tem nada, né? Só na final, teu cara na pista, que é isso? Vamos marcar uns voosinhos também aí no Nordeste Aqui na linha verde Ficar um lugar bonito Sim, com certeza Vou de São Paulo mesmo, a aproximação é perfeita Linha verde ali Boa ideia Rapaz, quando teve uma vez que eu peguei minha namorada A gente foi pela linha verde Sem destino A gente não fez reserva em pousada Em nada A gente foi parando lugar por lugar Aí quando chegou no lugar Que a gente foi com a cara A gente ficou Isso é muito maneiro A gente foi com a cara 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 Obrigado.